Vaga! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o nosso The Forest E se você não deixou seu joinha Já deixe aí Se perdão que eu precisava estar na descrição da playlist É isso aí, queridos É isso aí, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva para esse vídeo Mas se você já é inscrito aí Ativa o sininho Se você ativar o sininho eu tenho certeza que o Pai Noel vai te dar um presente Muito bacana no final do ano Exatamente Quem sabe aquele computador gamer que você queria Aquele carro, aquele iate, eu não sei Deixa o sininho aí vai ajudar você a ganhar Isso aí, ó E é o seguinte, Cris A gente achou que o negócio aqui ia ficar aqui em cima Que tinha entendido como coisa Mas olha o que, a gente prendeu e perdeu a comida lá do fundo agora O que perdeu? Ué? Como é que você passa? Aqui tem uma parede pra mim, mano Uou Ah, velho É aqui, ó, não consigo passar ali Sério? Sim, a foundation lá do negócio lá de cima que a gente colocou Deus Ah, mano, Cris tá roubando aí, ó Cris é um Deus no forest Eu não consigo comer aquela carne lá do fundo agora Só tem dois aqui da frente, ah, mano Ah, tá bom Ok Eu não queria comer essa carne mesmo Nunca comia ela mesmo Só precisa de duas mesmo Não queria, né? Tá bom Beleza, Cris Ó Vamos começar a pegar madeira Sabe com o seu motosserra aí, não tá? Tô não, perdi Perdeu, né? Ah, onde que ela tá? Lagoinha Lagoinha A gente tá precisando buscar madeira longe de casa, mano Pois é Ai, vamos lá pra fazer Montosserra Vou pegar o meu motosserra aqui também N JOHNN 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 Eu vou fazer um outro negócio aqui também, Cris Calma aí, um pra você É histórico Eu escolho as áreas porque não da pra quebrar, meu Deus Ó, coloca esse fico aqui, Cris, se você tiver aí, ó Nesse carrinho aí, vou fazer um carrinho pra você também Ó E aí é mais eficiência, né? A gente enche os dois Eu tinha... Eu tinha stick, já coloquei Já Eu não tenho, mano Vou ter que pegar aqui, viu? Cadê stick? Stick, stick, stick Não tem stick nessa floresta aqui, não? Não tem Depois completa isso aí, então Vamos pegar mais madeira Na hora que a gente for em casa Lá a gente pega que tem bastante lá, né? Nossa, que burioso Olha isso aqui, Jean O que? Onde você tá? Atrás de você, olha aqui, ó Tem uma pedra Tô vendo Olha Vindo no topo aqui, assim Caralho Por que será? Ó, resolvi um canibar lá embaixo, correndo já Não gostei Olha, tem uma pedra aqui, mano Doideira, né? Do nada, assim, uma pedra perdida Não aponta, assim? Olha lá Sei lá, mano Isso aqui Porra, ela vai se arrolando lá Né? Esse carrinho aqui já tá basicamente cheio, Cris Eu vou Ir lá na base Levar ele E já vou Ué? Pegar stick pra completar esse seu aqui, viu? Não tem nada Eu vou andando aqui no carrinho Coloca mais Mais uma madeira nele É não Vou embora É bom ficar sozinho não Tá muito longe de casa Tem espaço pra fazer mais uma madeira aqui Não sei por que não cabe, mano Cabe mais duas madeiras aqui Uma do lado, aqui na esquerda Essa madeira do topo E uma em cima das duas É o update novo que teve Agora não pode mais Update novo Cabe menos Ai meu Deus Cabe 11 madeira Olha como ele tá fazendo as malandragens aí Não deu Tem que fazer aqui assim, ó, Cris Coloca o carrinho aqui do lado Sobe Faz aí, ó Duas Ai, eu não consigo ver Ai Mais duas Só apertar aí Aí que vai Não vai Eu buguei Tô falando Que vai aparecer aquela construção lá pra você, mano Na hora que você coisa Aí, agora foi Tirei que tá bom aqui Vai Pega esse fato Tá bugado Dentro da posição que eu olho Não Pra mim tá de boa Pelo menos pra mim tá funcionando Gostei Ai Tudo bem que não é pros dois Eu não gostei Não posso mais trabalhar, então Não pode, né, safado Vamos pegar esse stick aí, Cris Pra completar aquele lá Tô pegando Gente, aí, pega 10 sticks Precisa de 21 Já tem um lá Então, se o meu tiver cheio Se eu tiver cheio A gente completa aqui lá Ok Ok, já tô com 10 sticks aqui Eu tenho que escolher De onde eu quero pegar De onde eu quero pegar Pera esse aqui Escolher É porque eu Eu enxergo coisas Que você não enxerga Eu também enxergo coisas Que você não enxerga A prova tá aí, ó A parede A parede Pô, mas sacanagem Aquilo ali eu não queria enxergar também Não, mano Pô Eu enxergo recursos E o GE enxerga maldições Ele não tava daquele jeito, né Ele ficou daquele jeito Depois que Reiniciou o servidor Pois é Zoou, né Pra mim não existe Isso aí, então Eu não sei o que quer Cadê o seu carrinho, mano? Cadê o meu futuro carrinho? Tava aqui, mano Aqui, olha lá Aqui onde eu tô Ok, já coloquei todas as minhas aí Mas as 10 da sua vai completar Ok, vamos mudar a cor dele aqui Ah não Agora eu tenho um carrinho Vai ser azul a sua bandeirinha, viu Azul é muito cor do céu Vai ser rosa Cor do Chris Gostou da cor, não? Sou cor, não é? É, né Achei que era, mano Pô, foi mal, Chris Então desculpa, mano Que que você acha De repente um dia se acordar E o seu carro tá de uma outra cor rosa? Pô, ia ser doido, hein? Fala, aí o que que aconteceu, mano De uma noite pra outra Olha Já pensou, mano? Cada dia acorda de uma cor, né? Podia fazer um vídeo desse Trollando o Jean Aí vai lá e planta meu carro, né? O carro tá rosa lá E aí Ah, tá bom, Chris Agora acabou a brincadeira Despinta Aí você fala Não, mas agora eu não tenho dinheiro pra despintar Já pintou Deixa assim, rosa Aí tá passeando com o carro lá da Mary Kay Lá na rua Mary Kay, nossa senhora Tipo um Civic Mary Kay, né? Ah, é Pô, aqui na cidade tem cheio de Civic Mary Kay, mano É, eu sei, eu sei Não sei o que que acontece Eu acho que aqui na cidade é Sede da Mary Kay Do país todo Quanto carro que eu já vi da Mary Kay E não é só da Civic, não Tem um Civic Tem um da Chevrolet também Aquele, não é Cruze, né? Só uma parte do Cruze Aquele Cruze Cadê o meu carrinho? Eu já tô enchendo ele O meu já tá aqui O meu O meu Tá aí um carrinho que eu não queria ter Ai, podia me dar tanto carro nessa vida E me dar logo um carro pra carregar tronco Um carro de mão Carro de mão Para, 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 para Já, aquela árvore Ela é meio diferente, hein? Por quê? Calma aí Ela não tava ali, Gia Vem ver Essa aí é a árvore Essa árvore aqui não existia aqui não, hein? Olha aí Essa existia, pô A gente fez a fonte do lado dela A gente fez a fonte do lado dessa árvore aqui? Eu vi ela, pô Falei dela em tudo? Não, não sei se eu falei Mas eu vi ela Isso daí, mano Vocês estão percebendo que já é assim, né? Eu acho que eu ia Me acha que falou, mas não falou Não sei, tem que voltar lá pra ver se eu falei ou não Não lembro Nossa, mano Eu não me lembro dessa árvore aqui não Pega aqui seu carrinho Vamos trabalhar, mano Ai, meu Deus Essa árvore aqui é assombrada, hein? Acho que ela brotou ali, hein? Mas ela é assombrada mesmo Ai, meu Deus Ela tá andando, Gia Sabe qual é o nome dessa árvore? Nemetão Quem? Nemetão Sei lá, mano Tinha uma árvore tipo essa assim, sabe? Não lembro qual série que era, mano Uma série que eu assisti uma vez Tinha uma árvore chamada Nemetão Ah Debe mental Ah, entendi É, Debe mental Essa aí mesmo Não é essa? Entendi isso Como é que é? Arvore do Cristo Lemental Lemental? Não Nemetão Nemetão Entendi Debe metal Ai, meu Deus Meu Deus O cara inventou uma série com árvore Dá nome pra árvore desse aí É, uma série paranormal A árvore era um personagem? Não O que era? Era tipo um negócio paranormal lá Ah, mano É aquela série lá Eu acho que eu Você assistiu ela também? Aquela do lobo lá, mano? Lobo adolescente lá? Lobo adolescente? Sim Em português eles colocaram o nome da série O lobo adolescente Que tinha um ovo pro nome da série Ah Ah, tá Acho que eu lembro disso aí Não, mas não com esse nome Certamente eu não assistiria a uma série com o nome desse É da band Embora seja em inglês, tá certo Mas Eu tenho vergonha Eu acho que foi uma série da série Esse lobo adolescente Completou, Cris Primeira parte Como é que você subiu aqui, mano? Você tava aqui em cima Assim? Mano, de novo Você subiu Eu sou o deus do avião Eu permito que o Jean suba agora Aí o Jean sobe, viu? Que trouxa, mano Ok, ó Ficou bom a ponte, mano Tô vendo gente correndo ali já Olha aí Eles também vieram Pra inauguração da ponte Né? Ainda não terminou Pode voltar aí, mano Volta no próximo vídeo Sim, volta no próximo vídeo, gente Olha, tá só suspindo nas pedras Vamos pegar os carrinhos lá A cor da madeira, Cris Eles não vão seguir a gente, não Sério? Vamos continuar trabalhando? Vamos, mãe Meu Deus Só essa ponte Olha aí Olha aí Ô, ô, ô Você pegou meu carrinho Eu peguei o primeiro carrinho que eu vi Seu vagabundo Ah, é rosa, mano Foi mal, Cris Esse aqui é o rosa Eu sei que Vocês viram que o Jean gosta de uma cor rosa Tá vendo? Peguei o carrinho do Cris, mano É, inclusive Essa aí vai ser um combinado Que a gente vai fazer pintar o carro dele Mano, você pintou o carro, velho Se misteriosamente eu chegar lá pro... Pro... Pro porteiro E falar Ah, então Isso é uma brincadeira Vai passar lá no... No canal de TV lá E tal Ah, no canal É, é, é Fala assim Vai ficar no SBT As pegadinhas lá É, vai passar lá, pô Ai, meu Deus Você permite o seu uso de imagem aí e tudo? Pronto Acabou O cara ficou feliz ainda, né? Vai precisar ter que ver Calvosa E é, mas aí o cara acho que o dono vai gostar Vai sim, pô É o sonho dele, fala Você sabe que eu sou uma pessoa muito persuasiva, né? Eu posso conseguir entrar no seu prédio aí sem problemas nenhum Ainda mais que no seu prédio Eu tenho uma conhecida Mas eu não sei se essa conhecida gosta muito de você não, viu, Cris? Só pra avisar, mano Hã? Não sei se essa conhecida gosta muito de você não, mano Só pra avisar, viu? Ela gosta Ela tá no meu Facebook Tá no Facebook? Ah, tá É, ué Ai, ai Eu achei que já não tava mais, mano Não, essa daí tá Esse teu mal, hein? Ai, mano O Cris conhece o meu dia inteiro, velho As mulheres só As mulheres só, cara Pois é Eu tenho acesso ao seu prédio, mano O Cris é tipo aquele Joey, sabe? Do Friends, mano Eu não lembro desse Joey Joey Nossa, mano Eu escolho as árvores Olha aí Eu escolho as árvores que não quebra, velho É só você mudar de posição que uma hora ela quebra Olha aí, ó Quebra mesmo, tá Quebre aí, ó Tá pontuando aqui Ah, Joey, minhas árvores não quebra Esse motosserra não sabe cortar madeira, não é foda? Eu não tenho carta de motosserra Só de moto normal Que legal, foi? Ô, Joey, me ajuda aqui, velho Tô guardando as madeiras que eu tô pegando Ó, a gente colina aí Duas árvores... Eu não quero mais trabalhar Vou matar ele É só três Não, vambora Pega o carrinho e vambora, Cris Pega o carrinho? Sim Pega o carrinho, Cris Vai, vai, vai Já? Não, não, não sai daqui, mano Só corre com o carrinho, vai Cris, empurra o carrinho e vai embora Meu Deus do céu Oh, meu Deus Corre, 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 Cris Ok, já estacionou o primeiro carrinho Sobe aqui Me ajuda aqui, macabundo Estacionou o primeiro carrinho aqui, mano Ai, não é que não Gente, tem a mão vermelha esses caras aqui É diferente Eu vou morrer Nada, você tá tretando entre si, mano Você tá tretando entre si Ih, parou Vai lá, mata um que eu mato outro Não tenho estamina, não tenho vida Tô morrendo Tem mão vermelha nada isso aqui, mano Ele tem, agora ele tem Morreu Outro aqui Ele tem a bunda vermelha, ó Corta tudo Que trouxa, velho Ó o que caiu aqui, Cris Vai Tirou uma moto, vai Fica assim Mais uma Deixa eu tirar uma tozinha da mão, vai Nossa, senhor Ora, mano, que zoeira Ai, meu Deus Vai, mano, que zoeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.